Música Esse é o sinal que dá início ao segundo dia de provas do vestibular da UFSM. Vamos ao campus para saber o que acontece enquanto os candidatos realizam o exame. Eu estou aqui com a... Cleusa. Cleusa, o que vocês fazem enquanto esperam os alunos para aguardar a saída da prova? Bom, a gente fica aqui em primeiro lugar torcendo pela felicidade dele que consiga passar. E aí a gente fica esperando, toma um mate, traz os cachorrinhos, fica aqui sentada para descontrair. Porque a gente igual está numa tensão nervosa, igual o próprio candidato. João Pedro, você está aguardando quem para a prova? Estou aguardando a Tatiana, que ela está fazendo o vestibular pela segunda vez para a psicologia. E aproveitando essa sombrinha boa, ler um livro tranquilo. E quais são as expectativas ainda aí para a prova de hoje? A gente está na torcida, tem que ficar, porque é uma prova concorrida. Psicologia é um curso bastante difícil, é bastante complexo o negócio. Então estamos aí na expectativa, esperando que ela passe tudo tranquilo. A gente toma chimarrão, lê um livro, faz qualquer coisa para passar o tempo. Nayara, quem tu veio acompanhar para a prova de hoje? Eu vim acompanhar a minha irmã, que está prestando o vestibular para fisioterapia. E o que tu fica fazendo enquanto aguarda ela sair da sala de prova? Um pouco eu descanso e um pouco eu acabo estudando, porque o curso farmácia aqui, semana que vem tem prova. Então aproveito para estudar também. E quais são as expectativas para o segundo dia de prova hoje? Ah, espero que ela consiga ir bem, né, para que seja aprovada, porque ela está terminando o ensino médio esse ano. Espero que ela consiga ir bem na prova mesmo. Então tá bom, muito obrigada. Laís Batiste, na cobertura do vestibular 2013. Laís Batiste, na cobertura do vestibular 2013.